Música Salve salve galera do tiro Galera mais um videozinho para o canal Um boxzinho rápido Se trata de mais uma aquisição Para a minha cometa Fusion Vamos lá, dá uma olhada Galera esse produto aqui eu comprei Eu comprei na Juliano Juliano Arganz Lá estava bem em conta Fiz o pagamento via depósito Demorou um pouco para chegar Também como sempre Os Correios Brasil é uma bosta Aí galera, como vocês estão vendo O kit completamente aberto Não sei o que houve Não sei Se já mandaram assim Ou foi Na viagem Olha só Totalmente aberto Eu acredito que não veio assim Eu acredito que já veio assim Eu acredito que ele mandou assim Não viu assim Pistão Pistão Uma graxinha de Molibdene Bom galera É isso aí Videozinho rápido Né É Aqueles que gostaram Deixar um like aí Deixar É isso aí É isso aí galera Valeu Gostei Gostei